Histórias curtas de cães e outras de Selma Luane História número 3 Leynem e Keikei Eram duas lindas filhotinhas com três meses de idade e irmãs da mesma ninhada de cão da raça boxer adquiridas para serem guardas da nossa casa. Na minha ignorância e desconhecimento sobre os caninos, eu pensava que cães eram especificamente para guarda, quase que como uns autômatos programados para esta função. Logo, logo, tivemos que corrigir os inesperados problemas de logística, como abrigo adequado, proteção, cuidados e, mais importantes, atenção e carinho. E iniciou-se uma saga. Keikei era a última disponível da ninhada com pedigree, considerada pelos entendidos como a de menor valor, pois saía um pouco do padrão boxer. Ela tinha o focinho e o corpo mais longos do que o exigido, além de ter o pelo tigrado, riscado de preto e castanho, também menos valorizado. Leynem era uma douradinha, dentro dos padrões, mas com pouca cor branca no tórax. Então, era a penúltima da ninhada. Os outros filhotes já tinham sido adquiridos ou reservados. Para nós, elas eram só descobertas, com personalidades únicas e diferentes graus de inteligência. Keikei era atenciosa, cuidadosa e, enquanto pequena, ao se expressar em longas explicações feitas pelo abrir e fechar da sua boca, acompanhada por movimentos da língua e até da cabeça, apoiava as patas dianteiras em qualquer parede ou estrutura, para não as apoiar em nós. E era uma guarda extrema, sem nunca ter sido treinada para tal. Quando adulta, ao sairmos para passear, ela e eu, eu a colocava sempre do lado interno do passeio ou estrada. Mas, se ela via qualquer pessoa vindo na minha direção, ela imediatamente passava para o lado oposto e ficava entre o indivíduo em questão e eu. Em matéria de inteligência, eu nunca imaginara que um cão pudesse atingir este nível, a não ser naquelas histórias em reportagens ou filmes, quando nunca temos a certeza das suas veracidades. E este exemplar de inteligência canina, Keikei, será tema para relatos futuros. Len Len era estabanada, brincalhona, ignorava mandos, e, aparentemente, só queria se divertir. Se boa guarda ou não, nunca vimos grandes sinais. Ou teria sido inibida pela Keikei. E com estas duas companheirinhas, eu comecei a entender o que é um cão. Confesso que a minha vida mudou completamente. Aprendi e continuo aprendendo muito sobre os animais, nosso relacionamento com eles, o respeito e obrigações que lhes devemos, e, acima de tudo, o amor e lealdade incondicionais que nos dedicam e que nem sempre sabemos retribuir. E que nem sempre sabemos retribuir.